É mais uma vítima de confronto, bandido que desafia a polícia, bandido perigoso e que caiu na bala, né? Bom, o fato aconteceu já no final da tarde de ontem na cidade de Coaracê, aqui no sul da Bahia, o José Roberto Bonfim da Silva. Ele era conhecido no mundo do crime como Bezerrão. Segundo os policiais militares, ele praticou assaltos no distrito da Ruinha dos Três Braços. É um distritozinho que pertence a Coaracê. A polícia militar foi acionada, policiais da 5ª Companhia Independente da PM saíram em perseguição e já na estrada que liga Itapitanga a Coaracê abordaram o elemento. Ele estava armado com um revólver calibre 38 e deflagrou vários tiros contra os policiais que revidaram. O Bezerrão foi atingido, socorrido até o hospital de Coaracê, onde não resistiram aos ferimentos na noite de ontem.